Eu me chamo Tainá, tenho 33 anos e moro em Santa Tereza. É um bairro artístico no centro do Rio de Janeiro. A minha mãe era fotógrafa e eu lembro daquelas imagens aparecendo no laboratório, era mágica. E o meu pai era poeta, ator e radialista, então acho que eu sou uma pessoa criativa por causa dos meus pais. Esse projetor era do meu pai, é um projetor super oito. As pessoas não ligam mais pra isso hoje em dia, jogam fora. Mas eu não, eu vou cuidar, vou limpar e ele vai voltar pro cenário. E a gente vai poder ver filmes projetados e ouvir aquele barilhinho, mágico. A gente gosta de filmar com o celular e ver uma vez e depois esquecer. Aqui não, aqui o filme é uma coisa especial. Eu vou organizar uma noite de cinema, como se fazia antigamente. As pessoas se juntavam em volta de um projetor pra assistir imagens em película da família e de amigos. Agora isso aqui é a coisa mais impressionante. Como eu não sabia que isso existia. E a data de revelação no envelope é de três dias depois do dia do meu nascimento. Meu pai acha que pode ser uma das filmagens que ele fez de mim nos meus primeiros dias de vida. Uau! Gente! Gente! Olha só! Espera aí, é um dia. Que lindo! Até a Tereza tava ali, né? Que bonitinho isso! Que tesouro! Há sempre um belo final com um novo cifre cremoso.